E aí galera, boa noite, loja de hoje, lembrando que eu faço a loja todos os dias aqui no canal, pode vir aqui, nove e pouquinho, conferir então E se você for comprar qualquer coisa e quiser me apoiar, só usar o código CRITICAL, igualzinho, inscreva-se no meu canal, beleza meus queridos? Vamos ver o que vai vir então, a loja, obrigado Cara, aqui em cima a gente tem o pacotão Ataque das Sombras, completo aqui né, com a equipe MEC O andarilho noturno, artilheiro noturno, andarilho noturno é ótimo né Arquetipo, as picaretas e legal, legal, aqui a gente tem foco chiquita cara, fixação né, rolo Opa, aqui a gente tem o pacotão Soldados do Sol, a pelúcia tá na loja também, que é uma skin bem engraçadinha Aqui a gente tem cristal cara, cristal tá na loja com o zero, o bronto Aqui embaixo a gente tem trajetória com tritão nebuloso, caramba mano, lojinha grande hein Aqui a gente tem ski, isso aqui, nossa isso aqui é legal ó Isso aqui é legal cara Que é divertido pra... Aqui a gente tem ski Legal, legal Aqui embaixo a gente tem o Thor com os pacotões, a hora do rango né, completo todos os itens aqui Você vai chegando pra cá, tem item pra caramba, por isso ficou só uma aba Os pacotões estão com 50% de desconto, esse aqui tá me chamando bastante atenção Se você quiser pegar código critical, tá bom, me ajuda pra caramba Clube do Fortnite, então destaque da loja de hoje vai pro Ataque das Sombras Deixe seu like, inscreve no canal, boa noite e falou! Clube do Fortnite